O IbraChina, juntamente com o MIMEC, promoveram um evento para debater essas diferenças culturais entre o Código de Ética do Brasil e o Código de Ética da China. Trouxemos três palestrantes importantes, o professor Alexandre Wehara, que falará sobre a economia chinesa e o impacto dela dentro do Brasil. Também o Sr. Eladio Bezerra, que faz parte de um banco chinês, que é o China Construction Bank, que comprou o BicBanco e ele vai dar a visão dele de experiência dessa mudança no banco chinês, comprando o banco brasileiro. E também temos o palestrante, o professor Marcelo Figueiredo, que ajudou a relatar a lei sobre a anticorrupção e vai mencionar aqui o Código de Ética da Presidência da República, onde ele participou também na elaboração. A gente sabe que hoje, atualmente, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, tanto nos investimentos, seja de compra e venda de mercadorias, infraestrutura, fusões e aquisições. No ano passado, em 2017, foram mais de 20 bilhões de investimentos chineses aqui no território nacional. Só que entendemos aqui, no nosso grupo, que não adianta ter só esse lado, só o comercial. A gente pensa assim, fazer os parceiros comerciais chineses e brasileiros, sentam na mesa para falar de negócio, de business, de contratos, de cláusulas. E eu acho que, por uma relação duradoura, eu acho que isso vai muito mais além de simplesmente uma relação comercial entre as duas partes, entre os países. Fazer essa parceria com a Indra-China. Porque eles entendem que não adianta só essa questão comercial, se a gente não transmitir isso. Qual que foi a ideia dessa integração de Indra-China? A China, se você pegar ela, o território dela é isso. Uma coisa é Pequim. Uma coisa é Xangai, que é mais para baixo. Uma coisa é Hong Kong. Hong Kong com China, ele já não tem mais esse diálogo. Hoje, Hong Kong, que voltou para a China, em 97, depois do Tratado de Nankini, que 100 anos, da colonização inglesa, ela ficou num limbo. Como passar desse sistema para o sistema chinês socialista? Então, uma das maiores indagações nessa transformação, como que isso poderia acontecer? E eu tenho muitos amigos chineses de Hong Kong, que são amigos dos meus pais, que falaram, meu, agora eu vou morar no Canadá. Eu não vou mais morar aqui em Hong Kong, porque agora os chineses vão tomar conta de Hong Kong. E aí, esse processo, um processo de transição, foi combinado já com o governo chinês, o Partido Comunista, junto com o governo de Hong Kong. Essa transição foi uma transição pacífica. Então, esse cenário já aconteceu esse ano. Tiveram as eleições em Hong Kong, e deu empate. O candidato 1, que é a favor da China, aproximação da China, e o candidato 2, que é longe da China, que seria afastado da China. Um Hong Kong, mas Hong Kong mais com liberdade. E essas eleições deram empate, nesse ano, em Hong Kong. Então, esse é o cenário que estamos presenciando. É um cenário que a China também tem um poder econômico muito forte em todos os países. A gente tem visto essas guerras, essas barreiras comerciais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma oportunidade para nós, aqui no Brasil, construir essa relação com esse parceiro comercial muito forte, que é a China. Um dos projetos do ir para a China, que mencionei com todos aqui meus amigos, que aqui a gente não tem só descendentes de chineses da China. Temos descendentes de chineses de Taiwan, que é uma ilha separada da China, e que, historicamente, há um conflito muito grande entre a China e Taiwan. Quer dizer, não se tem uma ligação... Os taiwaneses acham que eles são taiwaneses, que são uma outra coisa. E a China, por uma questão de diplomacia, fala que Taiwan é da China. Mas, mesmo assim, existe aí uma briga histórica. Estados Unidos apoia muito Taiwan, na conquista de uma separação, de ser uma ilha nacionalista, separada. E a nossa ideia dessa integração é realmente fazer com que o Ibra China seja uma nova geração. Uma nova geração aqui no Brasil. Porque a gente quer unir tantos os taiwaneses, tantos os chineses, que estão aqui a trabalho, os descendentes chineses, os brasileiros que gostam da cultura e têm interesse em lidar com a parte histórica, cultural, línguas. A gente vai também fomentar, junto com a Suzy, que está ali atrás, um curso específico de mandarim para advogados. Quem estiver estudando direito, no IPMEC, a gente pode sentar e pensar até nessa possibilidade de parceria de um curso básico de mandarim com termos jurídicos. E, em especial, os acadêmicos que estão aqui hoje. Eu acho que essa geração nossa é o que vai espelhar o futuro do Brasil. Então, sem mais delongas, eu só quero já passar a palavra para o nosso professor Alexandre Arra, que é sabido da China e ele vai passar informações importantes para esse dia de hoje, que é em comemoração também ao Dia do Imigrante da China, aqui no Brasil, que foi o dia 15 de agosto. Então, vamos passar a palavra para o Dr. Alexandre Arrax. Muito obrigado. É um prazer poder falar. O Dr. Tomás falou aqui sobre a integração. Nós já começamos, porque sou descendente japonês, descendente de gente, já estamos integrando, a gente não tem medo, então é uma integração. e uma das coisas que eu consigo sempre falar, não sei se eu estou contra a luta aqui, é que muitas vezes, uma das vezes, vou dizer um exemplo bem específico, uma vez estava dando aula de manhãzinha, e aí um aluno me perguntou assim, professor, eu posso fazer uma pergunta? No começo do semestre, pronto, é uma aula, pode fazer. O que você quer perguntar? Vamos lá para a terceira semana de aula. Eu estou muito curioso para saber uma coisa sobre o senhor, é que quando o senhor dá risada, o senhor consegue enxergar? Já que estou indo contra a luz aqui, bem difícil de ver o que eu acho. Então não se preocupe porque eu enxergo, está mesmo meio fechado, não vou cair aqui, fique tranquilo. Mas enfim, a ideia hoje aqui é falar um pouco sobre esse processo da China, de falar sobre o processo de internacionalização das empresas, mas talvez mais do que isso, a gente quer quebrar um pouco, como o professor mas falou, a gente quer quebrar um pouco do tabu. Eu vou falar logicamente um pouco do aspecto histórico, é o nosso tema aqui, falar um pouco dessa internacionalização, mas eu queria, talvez, mais ao final, abrir um pouco mais, desculpa, eu trocadilho, abrir os nossos olhos, como brasileiros, para a nova perspectiva das relações com a China. Então é isso que a gente quer fazer um pouquinho. E para entender esse processo de internacionalização, de abertura da economia chinesa, a gente tem que pensar um pouquinho de como foi essa história, só para a gente contextualizar mesmo. Nós tivemos ali a China, nós tivemos a disputa interna, a Revolução Comunista, nós tivemos a vitória dos comunistas, e aí, como o senhor Thomas mencionou, aí os nacionalistas foram para Taiwan, enfim, a China continental então foi nominada pelos comunistas, o Xi Jinping foi quem ficou no poder até a sua morte, em 76, e aquele período em que a China estava muito fechada, uma China bem comunista, a Constituição da comunista, mas com o Xi Jinping isso mudou um pouquinho. O que mudou ali? Ele percebeu que a maneira como a economia chinesa estava se desenvolvendo, fechada ou mais voltada para o interior, era uma maneira não muito eficiente. E daí, o Xi Jinping então começa a olhar para o litoral, a economia chinesa, as principais áreas desenvolvidas estão no litoral, que abria a China, ou colocava a China de portas abertas para a economia mundial. E isso foi uma decisão política importante naquele momento. Foi criado então as zonas econômicas especiais, que são essas zonas capitalistas dentro do comunismo. E a partir dessas zonas econômicas especiais, foram desenvolvidas políticas de incentivo à industrialização, a indústrias que pudessem ter uma interação maior com a economia internacional, que pudessem ter recebimento depois, pelo menos investimentos internacionais, então a gente vai ter muitos investimentos americanos, europeus, japoneses, brasileiros, Ibraher, Ibraque, várias brasileiras que foram para lá. E esse processo então de abertura, o que nós tivemos ali foi esse desenvolvimento econômico, com políticas claras de expansão da economia, de abertura do mercado internacional. A gente percebe que quando a gente fala de internacionalização da economia chinesa, das empresas chinesas, não é algo que vem de hoje. A gente já viu um plano lá atrás. Isso acho que é algo que a gente tem que realmente reconhecer na política chinesa que lá as coisas não acontecem por acaso. Não tem uma mudança de presidente ou de primeiro-ministro e muda tudo. O pior do que isso, a gente nega aqui no Brasil, a gente nega o que a gente fez. Se alguém planejou alguma coisa, isso está tudo errado, vamos fazer diferente porque isso não está certo, porque quem fez foi o outro. E lá na China, a gente percebe que isso acontece. Foi planejado, nós tivemos o processo de abertura, tivemos essa política voltada para a exportação, para o comércio internacional, e isso então vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então a gente percebe ali algumas leis que foram criadas em 81, 85, algumas implementações mais com caráter capitalista, inclusive para as empresas poder reinvestir parte do separatamento na própria empresa, e esse foi o processo que veio a acontecer. Então isso é um ponto importante, é um processo de internacionalização. Bom, e aí vamos dar um salto na história e começar um pouquinho por que é importante, por que é interessante para nós aqui no Brasil olharmos a economia chinesa. Antes de olhar, a reforma na economia chinesa foi na E-79 no poder de Chowin. Em 1980, vamos só pegar ali alguns dados, o PIB em 1980, um ano depois da abertura, era de 305 bilhões de dólares. A gente vai para 2017, estatística do ano passado, o PIB este mês foi de 12 trilhões e 14 bilhões de dólares. Subiu apenas 39 vezes nesse período. Tá bom, isso é pouco, é muito, vamos comparar com o Brasil. O Brasil, em 1980, tinha ampliado não foi tão perdido assim, acho que nós tivemos algumas coisas para poder também reconhecer, mas a China cresceu muito mais do que a gente que vive em dente ali. As barrinhas, o verde, sem querer ser nacionalista, mas o verde é o Brasil. E vamos morar ali a China. A gente percebe que assim, há alguma coisa para a gente observar e tentar aprender com o chinês. Alguém que cresceu no mesmo período, quase três vezes mais, duas vezes um pouquinho mais do que a gente, tem algo para a gente poder tentar aprender. E além disso, olha só, lá o Kisiger, um empresário americano já dizia que nos primeiros 20 anos do século XXI, na empresa do período de grande oportunidade estratégica para a China. E só semana passada estava em um artigo que nós estávamos em termos de oportunidade, eles acham que conseguiram aproveitar a minha oportunidade. Nós aqui no Brasil, para nós somos administradores, trabalhamos com gestão, estamos perdendo a janela de oportunidade que é dos jovens que investem no mercado e essa janela está fechando, acho que é 2023, por aí, fecha a janela dessa oportunidade, estamos perdendo, temos mais oportunidade do que perdemos. Aí você vai dar mais uma olhada no comparo dos números, e aí pensando aqui em termos de proporção, bom, o PIB chinês cresceu, o Brasil cresceu também, mas cresceu, mas dá uma olhadinha em relação à proporção que nós tínhamos da relação do PIB por comparo do China com o Japão e Estados Unidos que até recentemente era a primeira ou a segunda economia do mundo e o Brasil também com os Estados Unidos e o Japão. Estamos nos pontos máximos ali e tivemos momentos em que o Brasil chegou a ser 19 vezes menor que a economia americana. Então hoje nós estamos até bem, somos quase 10 vezes menor, estávamos 19 vezes menor, agora somos 10 vezes menor. mas enfim, mas olha a China, em 1990, um ano depois do final da Guerra Fria, a economia americana e histórica de rossas internacionais, a China era 15 vezes menor que os Estados Unidos. Em 2017, os Estados Unidos eram 1.6 vezes maior que a economia americana. Só para ter uma ideia da dimensão de quanto que mudou a relação de influência de poder, de relações econômicas da China com o mundo. Lá no passado era 15 vezes menor e agora passou 1.5. No caso do Japão, então, essa mudança foi muito mais grata. Lá em 1890, o Japão era quase 8 vezes maior que a economia chinesa e agora a economia japonesa é cerca de 40% da economia chinesa. uma mudança significativa. Para a gente falar que o Brasil não melhorou nada, melhorou também. Nós já éramos ali cerca de 2008 que eu tenho dado ali 7.5 vezes e agora nós estamos aqui em 2.4. Então, melhoramos também, mas comparado com a China nós melhoramos muito. Mas isso tem uma reflexão importante, que nesse crescimento econômico que a China teve ao longo dos últimos anos, não foi só o crescimento do PIB do país, mas também no fator de produção com os investimentos internacionais que foram levados para lá. E aí só para dar um exemplo no caso da produção de automóveis lá em 2008 como é que estava e agora em 2017 como que aumentou de 13% foi para cerca de 30%. Isso para pegar o produto e para dizer o quanto que a China aumentou a participação na economia mundial como um todo. então não dá para a gente olhar para essa China e não dar atenção. Então a Libra China tem um pouco também essa função. Nós aqui no Brasil conhecemos muito pouco da Ásia, da Ásia em geral. Então, nós estamos na China hoje, mas da Ásia em geral temos poucos especialistas, poucas pessoas que conhecem a China, conhecem a Ásia como um todo. E a gente vai ver daqui a pouquinho que é a região que mais cresce no mundo onde há as economias com maior dinamismo econômico, tem os privis com maior crescimento econômico e nós estamos olhando ou deixando de olhar para essas economias que podem ser ou são já um potencial importante de negócios para a gente. Outro dado que é interessante olhar aqui, isso que são dados em 2017, os principais produtos exportados pela China. então hoje quase 97% das exportações chinesas são de produtos industrializados e boa parte dessa exportação já são de máquinas, equipamentos elétricos, máquinas, computadores. Aqui não está aparecendo brinquedo descartável. E muitas vezes a gente tem a memória ainda aqui no Brasil principalmente de que a gente vai a 25 de março comprar brinquedo para as crianças baratinho porque esquece alguém por uma vez mesmo, então não precisa comprar um brinquedo muito caro. E às vezes nem brinca com o brinquedo, brinca com a caixa do brinquedo. Mas enfim, na China a gente não é mais assim. Então temos que olhar para uma China que tem hoje, tem feito investimentos importantes, a China é hoje um dos países que mais exporta desde capital e muitas vezes nós temos ainda não tido uma imagem do passado daquilo que era a China. Então temos que renovar também o nosso pensamento de quem é a China de quem é esse país quais produtos podemos consumir de lá tecnologias também são importantes e mais do que isso não só já chegaram a esse ponto de poder exportar bens de capitais bens com maior valor agregado como eles estão investindo muito na formação de massa crítica. Uma das coisas que eu costumo dizer eu fui a China há algum tempo já faz uns 3 anos visitar algumas universidades para arredondar os números assim já que nós estamos em uma distância de ensino aqui no Brasil mais ou menos por ano nós temos algo em torno de um milhão de universitários ingressos. Lá na China arredondando os universitários chega a 800 a 900 mil estudantes formando em engenharia por ano. Isso significa o que? Que no Brasil se nós não capacitarmos os bens dos nossos engenheiros daqui a pouco os engenheiros chineses virão para cá porque entre quase um milhão de engenheiros a probabilidade que entre esse um milhão se 10% forem bons 10% de mil já são 100 mil é o tanto de brasileiros e engenheiros que a gente forma por ano aqui. Então temos que olhar com atenção aquilo que está acontecendo do outro lado do mundo não deve fazer como nós fazíamos no passado nós Brasil nós temos um grande mercado então para nós é suficiente o Brasil vamos que há barreiras alfandegárias que há barreiras para o comércio nacional a gente se sustentou não dá mais se a gente fizer isso os outros vêm as empresas vêm basta ver a quantidade de investimentos chineses que vem acontecendo de aquisições de competitividade de mercado que tem sendo voxado não só para os chineses mas também para os chineses aqui no Brasil. Então temos que mudar um pouco a percepção que nós temos da economia chinesa das empresas chinesas da tecnologia chinesa e a abertura da China para o comércio nacional muitas vezes a gente fica pensando bom o que é a China no mundo a China é importante para o Brasil porque é uma das principais parceiras comerciais mas é para nós a principal e para os outros países também então não é só para nós que é a principal parceira comercial se a gente olhar ali a gente pegando a gente tem que ler os oito primeiros países para não ficar muito repetitivo mas as oito principais economias do mundo e para as oito maiores economias do mundo a China está entre os cinco maiores parceiros econômicos em importação e exportação então nada a ver são dados no octavo do ano passado então para os Estados Unidos está em quarto e em primeiro quarto em mercado e primeiro em termos de fornecedor Japão é o segundo em termos de mercado primeiro como fornecedor para a Alemanha terceiro como mercado segundo como fornecedor no mercado dos outros países da sequência quinto sexto e sétimo Reino Unido Índia e França também no Reino Unido a China terceiro maior investido das exportações o segundo maior fornecedor aqui no caso da Índia ainda sem somar Hong Kong que também a China com a China mesmo que separa as estatísticas ainda subida ainda mais no caso da Índia primeiro Congolife e no caso da França terceiro segundo então vocês veem que entre as oito primeiro mas se você pegar os outros países é a mesma coisa isso vai acontecendo então não dá para a gente deixar de olhar para a China e pensar em estudar a China conhecer mais a China falar mandarim então a gente percebe que assim para nós existe uma importância muito grande de estudar a China conhecer mais e a Ibratina pode nos ajudar nesse papel e a importância da Ásia para o Brasil não só da China mas já que estamos falando aqui sobre a Ásia ressaltar que a China é a nossa principal parceira comercial e a China é a principal locomotiva da região não dá para pensar o crescimento econômico chinês sem pensar nas consequências que tem para a região como um mundo ali e a gente pensando como região hoje a nossa pauta de importação e exportação representa algo de 35 36% daquilo que a gente importa é o esporte um texto um texto do nosso comércio internacional hoje vai para a Ásia boa parte para a China então faz todo sentido essa conversa que a gente está tendo aqui essa preocupação que a gente deve ter em relação à Ásia lógico pode até parecer meio suspeito porque eu trabalho com esse tema e para mim para todo professor aquilo que a gente estuda é mais importante quem é aluno sabe tem que ser para a minha prova que vai ficar importante mas no caso da Ásia realmente a gente não pode deixar de olhar para a situação que está lá e verificar que temos que dar atenção para essa região então em termos de comércio internacional a gente já viu que a China nesse processo de internacionalização que nós vimos vai abrir todos os mercados domésticos de olhar para o mercado internacional começar ocupar espaço no mercado internacional não só ocupou mas é a principal parceira de diversos países esse processo de abertura não só de levar as indústrias mas o primeiro medo de acessar esse mercado deve acontecer e é um processo para a gente que acompanha um pouco do processo de internacionalização o primeiro passo para que a empresa vá a exterior é o mercado e temos a conseguir o mercado elas são os principais fornecedores para diversos países agora as empresas chinesas começaram também já tem o mercado como é que amplia esse mercado agora é o via investimento então a gente começa a olhar aí os investimentos primeiro só rapidamente a China ainda continua sendo um dos principais recebedores de investimento internacional então opa a China ano passado foi o segundo maior receptor de investimentos e olhando do âmbito asiático do âmbito de pensão conjunto os países asiáticos foram também os que mais recebem investimentos mais como conjunto do que é na europeia então é uma região que o mundo está olhando talvez nós não estamos olhando muito para lá ainda nós não temos participado de muito nós digo Brasil de maneira geral mesmo no aspecto diplomático muitas vezes a nossa atenção para as negociações do que vem acontecendo na Ásia são muito pequenas ainda em termos de atenção mas a gente percebe que o mundo está olhando para lá tem investimentos acontecendo agora que a gente fala de internacionalização de empresas chinesas que é como dizer o mais comum a gente fala de internacionalização é as empresas do país indo para o exterior como eu falei para vocês a Xanjau ocupou boa parte do mercado internacional e agora as empresas chinesas começaram já há uma década pelo menos um processo de expansão daquilo que tem que ser de negócio não apenas exportando mas também indo atuar no mercado estrangeiro então a gente percebe aí essa expansão desses investimentos então é um processo de internacionalização muito forte a China vem investindo no exterior os dados aqui também do ano passado o ano passado foi o primeiro ano que nós tivemos uma redução desses investimentos estrangeiros da China das empresas chinesas no exterior a gente vai ver daqui a pouquinho o porquê mas a China vem investindo de maneira forte conquistando o mercado e também empresas ela vai falar um pouco mais sobre isso mas enfim as empresas chinesas muitas vezes dependem de cada país tem uma cultura diferente mas no caso da China eles acabam comprando as empresas no exterior e se a gente olhar aqui juntando de novo Hong Kong com a China já é cerca de 10% do investimento internacional já é de investimento chinês aí para dar uma olhada nesse crescimento do investimento fica evidente que a China tem buscado conquistar mais mercado internacional via agora investimento direto então desde 2003 esse investimento vem um crescente só no passado nós falamos uma pequena redução mas é evidente que a China está ocupando espaço não apenas no mercado mas também com as empresas no exterior aqui então é uma política chinesa então foi estabelecido aqui em 99 uma política de expansão de ir para o exterior então já não era mais apenas conquistar o mercado via produto via exportação mas levar as empresas para o exterior e a partir do momento que houve essa decisão olha o que aconteceu com os investimentos então é um significativo aumento e a gente tem que olhar isso com cuidado porque eles estão lá e eles estão aqui hoje a gente vê aí todo o investimento que a empresa chinesa o senhor Thomas mencionou alguns deles aqui no Brasil e a gente não pode deixar de olhar esses investimentos o crescimento tem sido constante então é algo que nós temos que olhar e é óbvio que assim pensando em economia chinesa as empresas estatais são as que acabam tendo a defundereza nessas negociações eu estou falando meio rápido mas só para poder conseguir falar olhando o tempo também das principais grandes empresas no mundo hoje as empresas de países em desenvolvimento também o número de empresas chinesas tem aumentado nos últimos anos então se a gente olhar ali o quadro dos caras da China em 2011 eram 12 em 2016 já passaram para 24 então não só estão crescendo os investimentos mas não são investimentos para pequenas empresas mas são grandes empresas são empresas que estão entre as 100 maiores dos países em desenvolvimento entre as 100 maiores incluindo países desenvolvidos se não me engano a China já tem 4 entre as 100 maiores incluindo os países desenvolvidos então é um processo que eu diria audacioso e agressivo nesse processo de internacionalização das empresas chinesas bom aqui tem a China com a China que eu acho que alguém vai falar aqui então salve é citaçãozinha aqui fazer uma chamadinha mas enfim então na área financeira um dos destaques a gente vai ter com mais recado a gente não combinou não mas estamos alinhados estamos alinhados uma outra coisa que é importante é isso começando a abrir um pouco a nossa discussão então há processo de internacionalização que a gente está vendo comercial das indústrias de investimentos e que impacto pode ter isso para nós não apenas de concorrência nossa para as empresas brasileiras para o mercado internacional para as empresas nacionais mas o impacto é mais amplo e eu começo a pensar que nós temos que olhar para esse crescimento do chinês para essa internacionalização pensando um pouquinho não sei se você chegar a acompanhar mas o lançamento da roda da seda da reabertura da roda da seda e veja quando eles fazem esse planejamento eu avaliaria por dois aspectos primeiro a China está abrindo mercado está abrindo mercado no sentido europeu no Oriente Médio depois a Europa inclusive a África a gente vai ver que tem investimento na África pelos chinês importante e também tem o aspecto do próprio controle regional da época a ver com geopolítica havia algumas questões ali de busca de autonomia de independência dessas regiões e a partir do momento que a China consegue ocupar esse espaço colocando as ferrovias colocando a gente de pessoas fazendo o negócio acontecer ocupa de fato aquela região e essas questões de separação de busca de economia desses espaços começam a se diluir ao longo do tempo acho que é um aspecto político mas também econômico e olhando o aspecto econômico a gente percebe que a China hoje bom, não é de hoje mas já vê todo o espaço e muitas das economias que cresceram nos últimos anos e aí acho que nós podemos chamar atenção se eu tirar nessa tabelinha importa muito os números mas se vocês olharem tem algumas células em amarelo células em verde e células em laranja as amarelas são as asiáticas ali as laranjas são do sul asiático ali e as verdes são africanas então não é só que interessante antes de a gente pegar essa é uma estatística do fundo monetário simplesmente coloquei na tabela classifiquei e vi qual é as maiores taxas de crescimento entre as 20 maiores taxas de crescimento do PIB em 2018 a previsão estão ali ou na Ásia ou na África e não é por acaso que muitas das economias ligadas à economia chinesa porque ou a importação ou a exportação a China nos países africanos tem investido para buscar recursos naturais minérios e tudo mais então há uma uma vinculação muito forte da economia chinesa com esse crescimento asiático do sul da Ásia e com a África que vem acontecendo isso é para comparar a gente não pode esquecer do Brasil se pensa no Brasil então enquanto a média de crescimento está lá em torno de 15 12 vai chutar abaixo 12% da média de crescimento desse país que são países em desenvolvimento o Brasil conseguiu 1.6 nesse mesmo período então 1.6 de países que crescem da 15 a 12 a gente pode dar as costas para esse país tem que olhar o que está acontecendo nesses países e aí qual é o impacto dessa expansão da China para o mundo então tem alguns aspectos que o Brasil até é bem interessante até esse termo diplomático nós fizemos aí o Rio mais 20 fomos responsáveis pela pela em termos climáticos e isso nos chama atenção porque pode ser um risco pode ser uma oportunidade como tudo na vida uma das coisas que me chama atenção preparando essa apresentação aqui é que assim se nós olharmos nesse gráfico nós temos hoje na Ásia o Oceano daqueles países que estão sob o estímulo chinês para crescimento econômico e aí esses países estão aumentando a taxa de renda depois de compra desses países Vietnã Tailândia e Guionese países mais do Sudeste Asiático os países africanos que a gente viu agora há pouco só os asiáticos representam ali 59% da população mundial e aí se nós juntarmos com os africanos são mais 15% da população mundial se a gente pensar de grosso modo lógico tem o Japão tem a Coreia tem alguns países ali desenvolvidos mas grosso modo grande parte dessa população desse 75% da população mundial está desabastecida porque são países pobres em desenvolvimento que estão agora ganhando dinamismo por causa da China eu pergunto para vocês o que vai acontecer com o mundo quando esse 75% da população mundial começar a consumir como consomem nós brasileiros nem ser como os americanos como nós aqui em São Paulo conseguir comer três vezes por dia por café da manhã qual é a parte que isso tem pode ser para a nossa necessidade de produzir mais sódio no Brasil então pode ser que a gente tem mais cuidado com a água que nasce no mundo com a corruição atmosférica e tudo mais até agora tudo isso que a gente está vendo que eu suponho que seja pela mudança climática uma nova rota da seda não se achando vai crescer uma nova vai trazer os países do limite médio pela rota da seda vai ligar a Europa que já está em situação para países desenvolvidos vai ligar a África também um canal de irrigação econômica e nós vamos colocar mais e ali tem os países da SEMIA também mais 75% do mundo para consumir bom, isso é uma oportunidade de mercado a gente pensar em termos de negócio a gente não pode deixar de olhar para isso porque são 75% da população mundial que pode ser mercado para o Brasil a gente não pode deixar de olhar nós também temos que olhar um pouco dos aspectos que podem ter ecológicos aqui só para chamar um pouco de atenção para ter uma ideia do que significa o potencial de mercado de negócio que a gente tem daqui para frente olha lá como eu falei para vocês 60% da população mundial vai estar nessa região países grandes populações e que são países ainda em desenvolvimento pensando no Japão aqui os países em desenvolvimento então só parece que muitas vezes cada pessoa divide meio pãozinho porque tem dinheiro para comprar o pãozinho inteiro agora imagina quando eles tiverem dinheiro para comprar o pãozinho cada um para tomar cada um ir cada um poder almoçar a gente almoça então isso vai dar um impacto bastante significativo o potencial de crescimento que essas economias têm a partir do momento que eles vão ter o dinheiro para consumir é muito grande e é como eu falei 60% da população mundial até mesmo isso eu perdi aqui com o Japão é que a gente sempre fala que o Japão está com a população diminuindo mas está entre as 10 maiores populações do mundo está ficando 10 está ficando igual a minha assim mas não é uma população relativamente grande está entre as 10 maiores populações do mundo já caminhando para o final a gente percebe aqui em 1989 quando acabou a Guerra Fria nós tínhamos Japão China e Índia entre os países aqui maiores economias do mundo agora em 2017 temos China Japão Índia Coreia do Sul que é o Ceará que é a nossa economia países que estão lá numa área de influência de cooperação com a China subindo nesse patamar então a gente percebe que a China subiu mas ela não subiu sozinha ela subiu com alguns países que tiveram que desculpe a ela aqui e como é que a gente olha para o Ceará para o 21 para que a gente finalmente acho que isso é importante a gente olhar de uma maneira diferente por quê? porque até agora a gente tem a gente tem que fazer um exercício só para não ficar só eu falando imagens faça o mapa mental do mapa mundo na cabeça não tem mapa aqui mas cada um pensa no mapa aí e aí eu queria que vocês pensassem onde que vivem os Estados Unidos no mapa não consegue imaginar os Estados Unidos olhar o mapa mundo fica aqui do lado direito em cima e é isso que eu digo para os meus alunos a gente tem que parar de olhar o mapa mundo desse jeito olhar os Estados Unidos em cima e à direita porque os asiáticos não olham mais assim e a gente tem que olhar o mundo de maneira diferente senão a gente não vai conseguir olhar as oportunidades de negócio que a gente tem na Ásia a gente sempre vai achar que a Ásia é longe que a Ásia é difícil porque essa maneira de ver o mundo aqui é a maneira que nós há pelo menos cinco séculos há quilos anos a gente tem aprendido a Europa não tem outro nós temos aqui embaixo um pouquinho à esquerda no mapa ali Estados Unidos e Silvio e nós aprendemos assim que os países e o Rio sempre estão acima da gente a gente e o Brasil e a proposta que eu tenho é que a gente tente pensar de uma maneira diferente fazer uma análise semiótica de como é que olhar a nossa realidade e começar a pensar essa música diferente para nesse século XXI porque quando a gente olha o mapa do jeito que a gente aprendeu a Ásia está muito longe tem muita coisa aqui no meio tem a África tem a Europa tem a gente médica tem o sul da Ásia aí a gente vai olhar assim nossa tem todo mundo ali mais ou menos que eu falo lá com o pessoal do fundo da sala olha né até eu chegar lá o diálogo vai passar por várias pessoas aqui a semana essa é a maneira que a gente tem aprendido a abrir o mundo e a proposta é que a gente consiga abrir o teu mundo de uma outra maneira como os chineses aí o que a Europa tem que ser no meio e o que não pode ser a China no meio do mundo a China fica no meio do mundo e a partir da China até pelo nome da China aquele diagrama que ele conhece o diagrama da China a China está no centro do mundo e a partir de uma nova visão e aí você te fala bom olhando esse mapa onde está os Estados Unidos bom agora já mudou não está mais lado direito em cima para o lado para o lado esquerdo para o lado direito em cima mudou a posição lá a gente começa a olhar o mundo de maneira diferente isso é importante a gente começar a pensar a nossa realidade do século XXI de uma maneira diferente é para isso que a gente está aqui tentando montar mapas para a mão de pensamento eu sei lá do século XXI pode ser assim pensar o mapa que eu mais achei Brasil no meio foi isso aí mas a ideia é colocar o Brasil mais no meio e pensar bom Brasil no centro como é que me relaciono com a América do Norte como é que me relaciono com a Ásia é diferente uma maneira diferente de você tentar olhar a nossa forma de ser relacionada e aí tem outro é um outro mapa que eu mostro mesmo mas eu posso antecipar aqui para poupar o tempo quando a gente olha este mapa aqui diferente daquele primeiro em que a Europa ficava no meio e que a Ásia aparecia do outro lado do mundo e tinha o mundo inteiro pelo menos metade do mundo para enfrentar para chegar na Ásia aqui não olha América do Sul daqui a Ásia daqui a China é quase nossa vizinha só que o senhor perdeu a estar o Oceano está do nosso lado e aí é importante o que o Thomas falou que até hoje muitas vezes a gente se relacionou com a Ásia via aquilo que os europeus disseram ou escreveram aquilo que os americanos disseram ou escreveram eu escrevo um pouco sobre a imigração também e assim tanto os chineses quanto os japoneses sofrendo no Brasil um preconceito muito grande não porque os brasileiros tinham preconceito mas porque os americanos tiveram lá uma relação um episódio ruim na quase a imigração nos Estados Unidos e eles transmitiram para cá para o resto das Américas que os amarelos não poderiam ser jamais incorporados na sociedade porque lá nos Estados Unidos deu certo aqui acho que deu certo porque todo mundo toma sushi no restaurante mas enfim é uma hora da percepção então a gente tem que aprender nós aqui no Brasil a nos relacionarmos diretamente com essa cultura asiática a nos relacionarmos diretamente com a China com os países asiáticos porque isso é possível e essa construção é importante por isso acho que pense o senhor aprendemos mandarim aprendemos coreano aprendemos japonês é importante para que a gente possa ser relacionado diretamente porque os americanos quando eles estudam a China eles não vão ler no português o que o brasileiro escreveu sobre China não fica além do que eu escrevi sobre China para aprender sobre China eles muitas vezes vão lá estudar chinês para falar com o chinês e aprender com os chineses eles não vão ler para o francês até ler um pouquinho mas enfim para o que os franceses escreveram mas assim infarto as pessoas estão sendo preparadas para ter esse trabalho direto e não intermediário aqui aí eu chego o mapa do Brasil ao contrário aí o que a gente pode pensar assim o que os Estados Unidos tem que estar em cima o que o Brasil pode estar em cima o que o Brasil pode estar em cima isso é muito legal os americanos falam para onde você vai rola para cima eu vou subir para o Brasil vou lá para cima o que a gente fala vou para Orlando vou lá para a Disney vou lá para o mapa não os americanos vão ter que subir para ir para o mapa aqui o Brasil conhecer bonito conhecer Amazonas essa é uma maneira diferente de poder olhar o mundo e dessa forma de poder se relacionar melhor com essa China nova internacionalizada muito mais dinâmica que nos oferece oportunidades mas a gente precisa buscar essa relação direta tem muita coisa acontecendo no mundo e a gente precisa conhecer então essa relação direta que existe ou que pode existir entre o Brasil e a Ásia como um todo é isso obrigado saudar Thomas todos os colegas estão aqui presentes alunos alunas todos os presentes nós vamos falar hoje sobre o conflito de interesses especificamente na administração pública em geral e por que que eu acho que a organização deu esse tema para a gente hoje por uma questão específica eu fui conselheiro do conselho de ética da alta administração federal é o nome que se dá aos conselheiros que controlam a ética a nível federal administração federal tive um mandato lá então eu posso relatar a vocês um pouquinho a experiência nesse cargo e quais os problemas principais problemas que apareciam na comissão de ética então basicamente nós somos regulados pela lei de 1813 de 2013 nós que eu digo é a administração pública federal ou seja os servidores públicos federais a nossa comissão especificamente cuidava dos cargos mais elevados ou seja ministro de estado e cargos equiparados chamados BAS 5 são os técnicos mais como chamar assim nível técnico mais alto na administração federal bom aqui são apenas algumas ideias de exposição de motivos se nós formos verificar a nível federal nós temos várias normas que regulam a questão ética não é apenas essa lei essa lei que é a principal que é a lei que trata os conflitos de interesse mas há outras regulamentações há outras normas também oriundo sobretudo da CGU então nós temos a CGU e também lembrar que existem uma série de outras órgãos de controle na administração pública nós temos aí a corregidoria geral da União nós temos a controladoria geral da União o Tribunal de Contos da União nós temos os órgãos de controle interno de cada ministério de cada órgão seja estatal ou não enfim temos vários órgãos que punem do controle o que nós estamos destacando na verdade é mais a questão do conflito de endereços o papel da comissão de ética nesse sistema de controle da ética o que é a ética eu não vou aqui dar grandes definições de ética vou lembrar apenas como é regulada a questão da ética perante a administração pública como servidores públicos devem se comportar aquilo que é permitido que é proibido e o que não é recomendado para que não haja o ferimento da ética bom esses são dois conceitos muito importantes na legislação um é o conflito de interesses a ideia é de que eu tenho o setor público domínio público e eu tenho o setor privado quer dizer há interesses legítimos que o setor privado leva ao setor público e há interesses que uma vez eu sendo servidor público eu não posso vamos dizer assim como estar eu não posso aceitar aqueles aqueles lobbies ou aqueles aqueles interesses que dizem respeito a minha esfera de decisão mais ou menos como um comportamento dos juízes o juiz tem que ser imparcial então eu servidor público gerenciando a minha área de atuação eu não posso tomar partido vamos chamar de uma empresa em detrimento da outra por exemplo se eu estou fazendo uma concorrência tratar igualmente com outras pessoas então são duas questões que a lei se preocupa quer dizer de um lado a informação privilegiada ou seja eu como servidor público na minha função normalmente sobretudo o ministro do estado recebo uma série de informações no meu dia a dia e muitas dessas informações eu posso passar ao público porque são as informações sigilosas as informações do público imagina que um ministro da fazenda da economia não sabe a respeito de variação do ambiental por exemplo se ele toda hora fosse a opinião dele sobre o dólar ou a moeda isso faria as pessoas lucas ou se ele falasse isso para algumas pessoas do mercado faria as pessoas lucas então é evidente que há informações que eu não posso passar enquanto servidor público quem eu vou se eu sou o delegado chefe da polícia federal imagina se eu conto para um jornalista que amanhã vai ter uma operação e vai prender a ABC ou dele essas pessoas iam fugir evidentemente então se eu sou um agente do estado eu tenho uma série de informações chamadas por religiadas da mesma forma que também o setor privado vocês conhecem isso que eu não posso revelar e mesmo que eu saia da administração pública eu tenho que guardar esse segredo por assim dizer por muito tempo ou por algum tempo nós vamos ver bom eu tenho alguns conceitos que seja conflito de interesse que é o primeiro conceito básico da situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de uma lei imprópria e o desempenho da função pública aqui já fica claro situações em que há um não uma uma composição mas um confronto entre interesse público e interesse privado a outra a outra conceito de informação privilegiada assuntos sigilosos com aquela relevante ao processo de decisão que tem a repercussão econômica financeira e que não seja de amplo conhecimento público isso é claro uma decisão sigilosa uma decisão que não pode ser levada ao público em geral imagina agora nessa negociação da Embraer com a Boeing se os engenheiros começassem a revelar alguns segredos industriais ou algumas informações sensíveis evidente que isso iria prejudicar um monte de gente e iria fazer com que outras pessoas com informação privilegiada também pudessem se tornar milionários da noite para o dia vendendo ou comprando essas ações que estão submetidas a lei especificamente como eu disse sobre os cargos mais altos das estatais então aí nós pegamos Petrobras todos esses problemas ou todos não mas uma boa parte desses problemas que aconteceram na Petrobras foram bater na condição de ética muitas vezes nós instalamos ou todas as vezes instalamos um procedimento ético e agora dependia muito às vezes só tinha uma relação premiada só tinha um deprimimento então nós também não podíamos às vezes não podíamos agir concomitantemente e já tinha um processo sendo desenvolvido no Supremo Tribunal Federal esse é um outro problema que não é apenas dessa lei que é a multiplicidade de órgãos de controle que nós temos no Brasil isso não é um problema apenas da ética num problema do sistema jurídico brasileiro que para muitos críticos ele deveria passar por um lifting um processo de emagrecimento uma redução muito grande nós temos muita cordura aí para quem o sistema é um problema mas que é o que é um processo de emagrecimento de emagrecimento de emagrecimento posição de vários órgãos atrapalha o combate à corrupção, por exemplo. Há muita gente que na academia diz que nós teríamos que ter um sistema totalmente diferente ou único, tendo menos órgãos de controle e com mais força. Por exemplo, um super ministério público e não tantos órgãos de controle. Mas não vou entrar nesse ponto agora. Bom, a lei ainda diz que os agentes públicos devem prevenir ou impedir o possível conceito de interesse. Então, na dúvida, o que o agente quer fazer? Consultar a sua comissão de ética. Cada órgão estatal tem a sua comissão de ética, formada por pessoas independentes, relativamente independentes, independentes eu quero dizer, agentes públicos, barreira daquela organização, que formam a comissão de ética. Então, essas pessoas devem receber essas denúncias. São pessoas que estão lá por mandato, três anos, quatro anos e vindo. Então, no caso de dúvida, se eu tenho dúvida, eu pergunto à comissão de ética. Olha, estou querendo fazer tal coisa, consultoria, estou querendo dar aulas. O meu cargo admite, por exemplo, que eu vá ser professor ou não? Eu posso direcionar ou não posso, por exemplo? Eu posso virar sócio de um comércio, de uma empresa, tendo um cargo aqui na empresa? Fica. Aí, consulta-se a comissão de ética ou a contradoria, e, havendo conflito de interesse, o que eles podem dizer, olha, não faça isso porque isso fere a ética. Isso fere, isso é um potencial conflito de interesse. Então, se você não vá adiante, a pessoa respeita a comissão, respeita a determinação, não faz e evita ser punido. Bom, aqui é uma questão apenas de procedimentos, de como é que deve agir. Eu tenho que, em geral, quando eu não tenho comissão de ética, quase todos os órgãos federais têm comissão de ética, mas caso não haja, diretamente onde você trabalha, você faz a petição para os recursos humanos, os recursos humanos encaminham para a comissão de ética. Bom, existe, evidente, uma série de portarias que regulam também essa questão. Por exemplo, eu quero participar num congresso. Eu sou juiz do presidente da Associação do Juiz. Aí, será que ele pode chegar para um banco, por exemplo, que tem sim de questões no tribunal e dizer, olha, você pode me patrocinar para eu fazer um congresso em Natal, na beira do mar, bastante coquetel, bastante estrutura, etc. Eu só tenho 5 mil, 8 mil ações com você, você será juiz no meu caso, mas uma coisa, uma coisa, outra coisa, será que pode fazer isso? Não sei, talvez não. Ou talvez possa, ou talvez, então, eu consulto a comissão de ética ou vegetalia para dizer, olha, nesse caso, você pode ter o patrocínio, ou não pode ter, etc. Potenciar o conflito de interesses. Eu tenho já algumas definições do que é usar informação privilegiada e as proibições, exatamente. São os casos mais comuns, né? Então, por exemplo, eu não posso divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito próprio ou de terceiro. Se eu fizer isso, estou cometendo uma infração ética. E posso ser demitido o cargo, posso ser advertido. Porque a comissão de ética, ela não tem uma função punitiva, ela não é um órgão julgador. Ela avalia se houve uma infração ética e o que ela pode fazer com a legislação é propor, por exemplo, a demissão da pessoa, o máximo que ela pode propor no nível federal. Ela pode mandar para o Ministério Público as provas que ela recebeu, por exemplo, uma denúncia anônima. Isso era comum a gente fazer, às vezes, quando dizia que era um crime, você não vai processar, não calpete a você, você manda a autoridade competente que vai processar aquela pessoa, ou aquele diretor, ou aquela órgão. Então, a comissão de ética não é judiciária, ela é um órgão interno da administração formada por pessoas de um nível federal, em geral, por juristas, por pessoas de geral, juízes aposentados, desvagadores, advogados, enfim, pessoas que têm uma experiência com o direito do fundo, com a ética, e a sanção máxima é a recomendação de exoneração. Então, imagine um ministro acusado de uma conduta antiética, a comissão diz, olha, houve conduta antiética, propõe o presidente a exoneração. É claro que o presidente, numa situação como essa, fica numa postura difícil de ele não exonerar. Toda a imprensa fica sabendo os trabalhos da comissão, os votos são públicos, até o voto. Ele é sigiloso, mas uma vez que o voto é publicado, enfim, aí isso não é segredo, aí precisa ficar sabendo, etc., por que a comissão recomendou aquela comissão. Vários casos de pessoas com malas de dinheiro, a comissão também recomendou, muitas vezes, que essas pessoas fossem desligadas do governo, por achadas, não se sabe bem por que, sai com malas de dinheiro para lá, mas não é nada, mas não é nada, e aqui vem todos os outros exemplos. Eu não posso, sendo servidor, ser procurador, ser advogado, eu sou servidor, com órgão, eu não posso ser advogado, eu sou advogado, eu sou servidor, estou servindo, é o órgão que eu desejo minha função. Eu não posso usar o meu cargo em benefício Eu não posso receber um relógio de 10 mil, 20 mil dólares de presente de um cliente meu, não. Se eu sou de presente privado, eu posso receber um posto, um avião, você gosta tanto de mim assim, eu não recebi de cliente, de hoje, felizmente, como advogado, um chato, nada disso. Se eu sou servidor, porque eu posso, evidentemente que eu não posso receber presentes para o exercício do cargo, porque eu tenho um presente, sou músico, eu tenho satisfações a dar à sociedade, a própria comportamento ético que eu tenho que ter, então é evidente que eu não posso receber presentes de quem tem interesse em decisão. Porque é uma coisa, digamos que o juiz receba presente de uma das partes, evidente que ele não pode fazer isso, tem que ser imparcial, se ele recebe um presente, ainda que seja uma caixa de bombons, claro que isso não é considerado um presente antiético, se for bombom de ouro, não é considerado um presente antiético. Mas eu trabalhei com uma juíza do Tribunal Regional Federal, tinha seis anos de assessor daqui do Tribunal, e ela não recebia, tinha um grande escritório de advocacia que mandava que lembrar de um programa de abençoamento, e não podia fazer presente para ele, para fazer uma legenda e não ser divulgada de uma organização. Mas o juiz recebia naturalmente, recebia no período de agendas que ele não recebia bem recebendo agendas ou o nome do escritório. Bom, e há aqueles casos limites, né, que você... Será que isso aí é antietro ou não? Pode estar serviços, a empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada, pelo ente público, é claro que não pode, isso está na lei de licitação, está na lei de concessões. Aí vem o que é conflito de interesses. Do ponto de vista legal, o que não significa que eu não possa encontrar outras situações de conflito de interesse fora da letra fria da lei. Então, por exemplo, configura conflito de interesse após o registro do cargo por função, a qualquer tempo fazer uso da informação perpejada. É aquilo que eu falei no início da Fazenda, sei lá. Entre a demissão dele e o ingresso no mercado privado, ele tem uma quarentena, que pode demorar seis vezes, pode demorar um ano, pode demorar dois anos, pode demorar três anos, dependendo do cargo. O juiz não pode, por exemplo, sair do cargo, no dia seguinte abre o histórico de advocacia. Por isso, ele é uma competição de psicólogos, todos os advogados. Hoje, o seu juiz é uma resposta de advogado. Hoje, eu estou aqui. Eu quero... Talvez, o juiz não foi pérsido. Do momento savage, o fato de mim escreveu algo. Dointo, disse que não é um independente político, de como searense eu falo aquilo que Ethereum está. São situações de incompatibilidade, eu ser juícita e eu ser advogado. Eu tenho que ter um tempo para voltar para o mercado e poder, a ideia é que ele possa voltar, entre aspas, com uma igualdade de condições com os outros do mercado. Bom, aqui eu venho, tenho uma série de outras condutas, não posso fechar o contrato. Um órgão que eu tenho ocupado, é claro, é evidente, mas essa é a situação. Eu sou diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou de Anvisa, sei lá. Aí eu saio do cargo, está essa jornalização, no dia seguinte eu vou trabalhar naquela indústria cuja patente eu aprovei, do medicamento que eu acabo de aprovar enquanto negoador, por exemplo. Claro que há uma incompatibilidade. E assim por diante. Então, o que faz a comissão de ética? Ela avalia a fiscalização e previne as medidas para prevenir ou eliminar o conflito. Se a pessoa consulta a comissão, ela vai dizer, não faça isso. Ela previne. Se ela fez, evidente, infligiu a ética, a comissão pune. Pode punir ou pode mandar para quem possa punir, por exemplo, se vai ter um crime, etc. Mas a grande papel é orientar e dirimir dúvidas. Antes que ocorra a conduta antiética, ela vai dizer, olha, essa é a melhor conduta para você. Não faça isso. Não haja dessa forma. Não assine tal contrato. Não receba tal presente. Não faça tal viagem. Não aceite tal patrocínio, por exemplo. Não viaje com tantos assessores. Vai ser um contrato porque você está levando um avião por 50 pessoas. A entregação de educo ou ator. INH. Então, essas são as funções da comissão de ética. Ah, sim. Essa questão da agenda de compromisso é interessante também. Parece uma coisa simples. Quer dizer, nós não temos que dar satisfação no que a gente faz no dia a dia. Mas os ministros têm. Vocês têm que publicar a agenda. Por quê? Para saber quem eles estão recebendo e o que eles estão falando. Vocês têm visto o que é acontecido quando as pessoas não divulgam as agendas. Ah, mas é impossível divulgar a agenda. Não, não é, você tem uma previsão. É claro que pode acontecer que uma pessoa entrar na agenda na última hora, um deputado, um senador entrar na sua sala, você não vai dizer, olha, não vou receber, você não está na agenda. Um assunto urgente do governo, etc. Mas aí, qual é a ideia de divulgação da agenda? É a previsibilidade. As pessoas, se eu sou um homem público, eu, eu tenho que prestar contas dos meus atos, o que eu faço, o que eu vencer, o que eu converso, etc. Para evitar exatamente problemas antiéticos. Então, essa ideia de divulgar a agenda é para isso. Eu tenho uma previsibilidade. É interessante que até os empresários privados, muitas vezes, divulgam a agenda. Professores e tal, olha, a minha agenda semanal é essa. Não só de um planejamento pessoal, mas também uma ideia republicana. Quer dizer, se eu sou um homem público, eu tenho que dizer, prestar contas do que eu faço. Como eu faço, em que horas eu faço, o que é que eu preciso. Prestar contas dos meus atos. Bom, Bom, existe uma chamada remuneração compensatória pela quarentena. Então, em geral, seis meses após a saída do cargo, ou estou liberado para exercer as funções privadas que eu quiser, consorria, assessoria, etc. Ou não. Se eu não estiver, eu tenho que receber uma compensação financeira, que é evidente que é uma coisa simbólica, que seria continuar recebendo o meu salário da administração pública por seis meses. Qual é a ideia? A ideia é que, em seis meses, eu consigo me recolocar no mercado. Então, aí, a comissão analisa a situação e diz, olha, você está com um conflito de interesse, eu vou remunerar você durante o primeiro mês, o seu último salário vai ser pago mais seis meses, e nesse período você procura uma recolocação no mercado. Bom, aqui são outras leis que eu apenas coloquei para lembrar que a questão ética, ela é imbricada e relacionada com uma série de outras leis que não teria como a gente ver hoje aqui. São todas as leis, eu diria, dos últimos 10, 15 anos, que vêm regular o conflice, a responsabilidade social, seja no campo penal, no campo ético, no campo empresarial, etc. Então, eu só lembro a Lei nº 12.846, que trata da responsabilização de uma pessoa jurídica, que é uma lei, vamos dizer assim, que recebeu um impulso internacional, o Brasil entrou na onda e não tinha como ser de outra forma, em todos os países emergentes, que tem uma responsabilidade e, como a corrupção é algo internacionalizado, transnacional, não há como um ou outro país aceitar, acatar ou não essa legislação, porque isso é uma legislação mundial, praticamente, fruto dos tratados internacionais que são internalizados no Brasil. Esse é o caso desta lei, que também trata da responsabilidade das pessoas jurídicas, etc. Então, hoje, praticamente, é muito difícil eu não ser condenado criminalmente ou civilmente por um ato de corrupção que hoje é transnacional. Qualquer país vai ter uma legislação similar, parecida, responsabilizando as pessoas que praticam corrupção em qualquer desses países. Isso é um estándar, praticamente, internacional. Todos os países em desenvolvimento ou desenvolvidos já têm essa legislação. E aí tem, evidente, o que é responsabilidade da pessoa jurídica, dos diretores, o que é conjunta dirigente, o que não é conjunta dirigente, necessidade de auditoria, necessidade de complais, tudo isso faz parte da chamada ética empresarial. E todas as empresas têm que ter um código de ética. E o código de ética, inclusive, para contratar, se eu quero fazer um contrato hoje com uma empresa norte-americana, ou canadense, ou francesa, ela vai existir um código de ética. A senhora não tem código de ética, então eu vou fazer o contrato possível, eu vou fazer com ele que tem. Porque se amanhã acontece alguma coisa, eu quero saber como vocês reagiriam ao problema. Vocês vão fazer um acordo, vocês vão confessar, vão colaborar com as autoridades ou não. Vocês têm valores éticos que vocês servem a essa ética ou não? Então, a questão aqui desse papel da ética. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.